...móximos temas, a gente vai trazer também informações para vocês, gestores, com relação a todos os serviços, programas, projetos do Ministério, orientações com relação à captação de recursos, seja recurso federal, recurso estadual. Então, semanalmente, nesse mesmo link, todas as quinta-feiras, nesse mesmo horário, nós vamos estar trazendo para vocês algum tema específico. Então, iniciando a nossa reunião de hoje, a gente convidou o Vitor, né, para estar trazendo as informações de semana, como eu coloquei para vocês. Vitor, pode ficar à vontade para fazer sua explanação. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Vera e demais servidoras e servidores do MDS, todos aqui participantes, eu preparei uma apresentação, e aí só peço que vocês confirmem, depois para mim, se já estão visualizando a tela da apresentação em PowerPoint. que eu não estou enxergando vocês, só ouvindo. Então, se alguém puder abrir o microfone. Sim, estou vendo. Ainda não, filho. Aqui estou vendo, Vera. Ah, então está bem. Ok. Foi? Beleza, né? Bom, eu preparei essa apresentação em parceria com a pesquisadora Ana Paula Cunha, que estuda a questão das secas e os impactos nos diferentes biomas brasileiros e regiões. Bom, a minha área, né, há mais de 20 anos, é estudar um pouco os desastres no Brasil. E aí, sempre que a gente fala de desastres, nós temos que ter em mente que esses desastres, eles nunca são naturais, mas sim socioambientais. Ou seja, a gente precisa considerar os fenômenos naturais, como chuva e a ausência dela, as secas, as inundações, deslizamentos, mas também o que está sendo feito no território. E o que está sendo feito no território vai muito depender dos modelos de desenvolvimento implantados em cada uma dessas regiões do Brasil. Isso é fundamental para nós entendermos a problemática das secas. E como muitas vezes os danos e impactos que nós vamos vivenciar não são resultado do que está acontecendo só naquele momento, naquele evento, mas muito em função do que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, essa visão do processo que leva a um desastre, ele é bastante importante. Por que estamos dizendo isso? Então, se nós temos, por exemplo, gestores públicos que com algum tipo de postura ou mesmo ideologia que tendem a negar a importância da ciência ou do que está acontecendo com a mudança do clima, isso vai se refletir também nas políticas públicas. Isso vai se refletir, por exemplo, se nós teremos ou não políticas que vão conter o desmatamento. Se nós não temos políticas que vão conter o desmatamento, o aumento do desmatamento vai contribuir para os efeitos das secas. Então, é importantíssimo trazer isso já de antemão, logo no início, para mostrar como a proteção social também depende das ações que estão sendo feitas nos diferentes ministérios. Então, isso é um aspecto bastante importante de nós termos em mente. E aí, nós temos também, não só isso que está acontecendo no território, mas também o que está acontecendo no meio ambiente como um todo. E aí, a gente olha para cima, olha para as nossas águas subterrâneas, olha para o aumento do nível do mar, olha para a invasão do mar nas áreas da foz dos rios, a sanerização. Então, é importante a gente ter esse olhar que a gente chama para considerar um olhar mais sistêmico. Bom, e aí, nesse olhar sistêmico, é muito importante que vocês, que lidam com essas problemáticas, entendam que eventos extremos não são sinônimos de desastres. Desastres, a gente dá o nome de desastre quando nós temos danos, perdas e impactos. Ou seja, o desastre é o resultado. O que leva ao desastre são a forma como a gente ocupa o território e em interação com as diferentes ameaças naturais, como chuvas, inundações, secas. O que acontece? Nos últimos anos, essas secas, as chuvas, as chamadas ameaças, cada vez mais têm se tornado o que a gente chama de eventos extremos. Por quê? Porque a magnitude dessas ameaças, a duração, a extensão delas, tem fugido ao que historicamente nós estávamos acostumados. Então, por isso que se chama de evento extremo. Ou seja, um desastre pode ou não estar relacionado a um evento extremo. Às vezes, não foi um evento extremo. Então, nós temos casos, por exemplo, em Salvador, em que uma quantidade considerada normal de chuva em interação com o tipo de solo já é suficiente para você ter deslizamento e muitas vezes impactos. Mas nem sempre aquele desastre esteve relacionado a um evento extremo. Por que isso é importante? Para a parte da nossa comunicação e mobilização. Então, é importante a gente distinguir entre aqueles eventos de ameaça que nós já temos uma certa experiência em lidar daqueles eventos que serão mais extremos. Então, por quê? Porque os eventos extremos vão exigir uma outra mobilização por parte de nós. Isso é muito importante para quem está principalmente nos municípios. Bom, e aí quando nós falamos em gestão de risco, nós temos que considerar não só essas ameaças que eu acabei de mencionar, como secas, como chuvas, como incêndios, mas também como essas ameaças vão interagir com o que está no nosso território. E essa interação pode oferecer um risco de um desastre, um risco de um impacto. Bom, e aí olhar para o nosso território, vocês sabem muito bem sobre esses conceitos, é considerar os diferentes aspectos, não só de vulnerabilidade social, os diferentes grupos sociais, mas também quais são as nossas capacidades de proteção diante de uma situação emergencial. E aí a pandemia é um grande exemplo de como a capacidade de proteção das pessoas foi diferenciada. E aí nós podemos fazer o mesmo exercício para considerar a problemática das secas. E tem um outro elemento que também é bastante importante para a gente gerir o risco de desastre, que é justamente a importância das políticas públicas de mitigação de riscos em larga escala. E aí quando a gente fala de política pública, tem a de proteção social, que o Sistema Único de Assistência Social contribui junto com outros sistemas que nós estamos acostumados. E aí essas políticas, elas, no âmbito da gestão de riscos, elas são chamadas de, incluem medidas estruturais, ou seja, materializáveis, tangíveis, como planejamento urbano, como construção de moradias em áreas seguras, melhoramento do saneamento básico, soluções baseadas na natureza, construção de cisternas, dentre outras medidas tangíveis. Mas também nós temos as chamadas medidas não estruturais, ou seja, não tangíveis, não materiais, que também são importantes para a nossa gestão do risco de desastre. E aí se incluem os chamados planos de contingência, as ações educativas, as campanhas, a criação de sistemas de alerta, dentre outras medidas. Bom, eu vou dedicar a minha fala especificamente a alguns dos exemplos das medidas não estruturais. E aí uma delas que é bastante importante são os chamados planos de contingência, que são aqueles planos que nós vamos ter que formular antes de um desastre para que, se eu tiver uma situação de emergência, desastre ou calamidade, esteja clara quais são as atribuições e funções dos diferentes órgãos públicos, os órgãos de governo, mas também muitas vezes órgãos não governamentais que também podem ter uma contribuição nesses planos. Então, existem, né, e vejam, né, embora a gente tenha uma política nacional de proteção e defesa civil, ao qual a assistência social também tem um papel importante, e essa política é de 2012, foi muito recentemente, né, em 2013, final de 2013, que a própria política incluiu a definição do que seria o plano de contingência. Então, o plano de contingência é esse conjunto de procedimentos que vai nos ajudar a prevenir ou atender uma emergência, deve conter, né, a definição de recursos humanos, materiais, para minimizar os impactos, né, das ameaças, quando elas acontecem aí no território. E existem alguns cursos virtuais, né, gratuitos, acredito que vocês já conheçam, sobre plano de contingência ofertado pela ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, o acesso pelo QR Code aqui, você pode se inscrever e fazer, né. Mas nós também temos uma outra medida não estrutural, também importante para a nossa antecipação, que é um sistema de alerta. E aí a ONU nos traz a definição de que o sistema de alerta, ele é esse conjunto de capacidades para gerar informações. Essas informações, elas precisam ser antecipadas, ou seja, com o tempo, e as pessoas precisam compreender essas informações para aí saber, né, como agir e reduzir a possibilidade de sofrer danos ou perdas diante dessas diferentes ameaças, secas, né, tornados, inundações, dentre outros. Bom, e aí, tanto a literatura científica como os documentos da ONU nos diz que um sistema de alerta é importante que ele se estruture em quatro eixos fundamentais. eu vou falar sobre cada um deles nos slides a seguir. Primeiro, né, conhecer o risco do desastre. Segundo, monitorar e alertar sobre esse risco. Comunicar com as pessoas, as organizações sobre o risco, né, sobre os alertas. E, por fim, a capacidade de responder ao receber esses alertas, essas previsões de risco. uma recomendação importante é que a gente tem sempre que considerar a participação das pessoas nesses sistemas para que os alertas tenham a sua função, que é justamente proteger as pessoas e reduzir os danos materiais, humanos, ambientais. Bom, quando a gente vai para o tema, né, do conhecimento do risco, que é o primeiro eixo do sistema de alerta, por risco, lembremos da equação, né, a gente tem sempre que considerar não só as ameaças naturais, mas também as vulnerabilidades, as capacidades. O Semadem tem atuado bastante, né, com pesquisadoras e pesquisadores para identificar esses aspectos das ameaças. E aí, eu trago para vocês alguns slides preparados, né, pela equipe que se refere a um índice integrado de seca que considera não só o aspecto meteorológico, né, a ausência de chuva, mas também informações de satélite para saber como é que está a umidade do solo e a condição da vegetação. Então, é não só a água, né, que não está caindo, mas também como no território está a condição do solo e da vegetação. E aí, a equipe, né, com base em diversas classificações, criou essas classes de graus de secas para os municípios brasileiros considerando, né, as diferentes regiões. E aí, nós temos na tela à esquerda, né, de vocês o que foi observado no mês de junho de 2024, sendo que a cor amarela significa, né, uma seca ainda no estágio um pouco mais fraco, e aí, quando você vai escurecendo, né, as cores, graus, né, de seca observados já considerados cada vez mais extremos. e aí é possível, né, depois, dar um detalhamento para identificar por município e área dentro do município também. E aí, a equipe também faz a previsão, né, para o mês seguinte, em uma escala chamada previsão subsazonal, que ela tem um grau mais confiar, mas de maior confiabilidade do que aquelas previsões que são feitas para daqui três meses, seis meses. Então, é bastante importante nós, aos poucos, irmos nos habituando, né, a esses índices. Vocês estão vendo aí, acho que no mapa também, o fato de algumas áreas no Brasil estarem na cor branca. Isso, né, se refere ao fato de ter chovido, né, em algumas dessas áreas, ou mesmo, né, a situação da umidade do solo, ou mesmo da vegetação, não estar, né, tão grave quanto algumas das outras áreas, sabendo que essas situações, elas também são muito dinâmicas. Outra análise que é possível fazer é, bom, a gente pode, né, no slide anterior, a gente viu o aspecto da seca nas regiões, mas aí a gente pode, criando, né, algumas classes para identificar, olha, os aspectos relacionados a impactos. Então, nessa imagem, é possível, né, identificar, olha, áreas de pastagens e áreas agrícolas que têm sido afetadas pela seca e qual que é a fração dessa área afetada. isso nos permite, por exemplo, um planejamento para lidar com alguns atores, né, ou grupos econômicos, sociais, que têm sido afetados. Então, você vai criando essas camadas para analisar aspectos relacionados à exposição e vulnerabilidade. Então, é possível, por exemplo, incluir, né, o georreferenciamento de projetos de assentamento, como também áreas indígenas. Então, é possível você ir criando essas camadas de informação e como, né, elas têm sido expostas ou não às secas. É óbvio que são necessários, né, estudos, depois mais detalhados para conhecer esses impactos em cada um dos municípios. têm esse outro, né, índice que está em desenvolvimento que se refere, né, à vulnerabilidade socioeconômica e que considera, por exemplo, a dependência da produção, o acesso à água, acesso à energia, renda. Então, são alguns desses, se participam ou não do Pronaf, então, são algumas combinações também para considerar o aspecto de vulnerabilidade. Por fim, né, a gente avança um pouquinho para, então, aí a gente olhou para a parte do conhecimento do risco e é possível também acompanhar, monitorar como, então, vai se dando o desenrolar de uma situação de seca que, às vezes, perdura, né, durante longos anos. Então, a gente está num período de seca, né, que não começou esse ano em muitas dessas regiões, né, vem se alastrando ao longo dos anos. Para quem quiser ter acesso aos dados, tem um site, né, do grupo de pesquisa da parte de secas que está na tela e pelo QR Code à esquerda de vocês também tem o acesso à plataforma e a equipe também tem avançado em tentar aperfeiçoar as ações de comunicação de riscos a partir também de atingir um público que lida em redes sociais. Então, no canto direito, né, vocês olhando de frente da tela tem a conta de Instagram do grupo semadem.secas que tem, por exemplo, trazido explicações a respeito da diferença entre seca, aridez, escassez hídrica para que a gente consiga avançar nas discussões, no planejamento. Outra informação também importante é que todo mês o Semadem faz uma reunião sobre os impactos dos desastres vivenciados no Brasil. Uma reunião de monitoramento desses impactos. Uma delas está acontecendo justamente, né, essa semana e aí é possível então se inscrever no canal do YouTube e acompanhar as gravações anteriores, né, acompanhar ao vivo. Então, você consegue ter um monitoramento da evolução da situação naquela determinada região. Bom, tem um outro aspecto aqui também fundamental, ainda que que é compartilhado na reunião mensal de impactos, que se refere um pouquinho à questão das queimadas e incêndios florestais que muitas vezes vão acontecer também nessas regiões de secas, sabendo nós, né, que é óbvio que esses impactos, essas queimadas, né, são causadas pela ação humana, mas elas, a situação pode ainda ser mais intensificada pelo fato de que as florestas em si, elas já estão mais secas em virtude de secas e altas temperaturas já do ano passado, de novembro a dezembro, somado ao que vai acontecendo ao longo desse tempo. Então, a suscetibilidade ao fogo nessas áreas ela vai aumentando. E aí, quando você soma isso ao aumento, a intensificação das ações de desmatamento, a você ter anos eleitorais, mineração, corte legal, então são fatores que vão contribuindo ainda mais para colocar uma pólvora nisso que já está, assim, queimando. Então, assim, por isso que é tão importante a gente não se esquecer da importância da articulação entre setores. Bom, tem um terceiro eixo do sistema de alerta que, né, talvez vocês tenham lidado bastante já com isso durante a pandemia e que tem se tornado cada vez mais importante, é como nós trabalhamos com os diferentes grupos sociais antes dos desastres, antes das emergências. O CEMADEM, ele tem desenvolvido um programa, agora, programa de envolvimento das escolas em ações de prevenção de desastres, de modo que as escolas aprendem a fazer pesquisas e compartilhar dados e conhecimento sobre os seus territórios. Isso vai desde o estudo da memória sobre os desastres acontecidos naquele território da escola, como também mapear esse território a partir, né, de tecnologias, né, do computador, mas também cartografia social, mapeamento in loco, identificar quais são, né, as áreas mais frágeis, onde estão os grupos mais frágeis, aprender a monitorar a situação, por exemplo, do rio, situação da chuva ou da ausência da chuva e como comunicar. Na parte específica, por exemplo, de queimadas e incêndios, a equipe, né, do CEMADEM Educação em conjunto com o projeto MapFire, também criou um guia de atividades para ser desenvolvido nas escolas. Eu sei, né, que a articulação com o setor da saúde, mas também com o setor da educação está, né, nas prerrogativas dos SUAS, então, às vezes, vocês têm um papel importante, né, na articulação e divulgação de alguma dessas iniciativas, e por fim, no eixo comunicação, é bastante importante que ao nós pensarmos na comunicação de risco e de alertas, nós consideremos não só quem é a fonte desse alerta, isso se torna muito importante numa era de fake news, então, quem é o emissor desse alerta, procurar formas de aumentar a confiança nesse divulgador do alerta, então, quem ele é, isso é bastante importante na nossa era da informação e da desinformação, a mensagem desse alerta, seja o formato, em formato de vídeo, com audiodescrição, muitas vezes, as pessoas não sabem ler, né, ou não conseguem ler por problemas de deficiência visual, o conteúdo dessas mensagens, então, que tipo de ameaça está sendo alertada, é uma seca, é uma seca extrema, que tipo de impacto pode acontecer, qual área está sendo alertada, quanto tempo esse alerta vai permanecer, qual a recomendação, né, sobre o que fazer, outro ponto, quais são os canais que se alerta a ser advogado, serão só as redes sociais, a rádio, a televisão, será via rádio amadores para localidades que não têm acesso, então, qual será, quais são as características de quem recebe o alerta, isso é fundamental, quando a gente pensa que nós temos, né, uma taxa de analfabetismo, ou, né, de analfabetismo funcional, então, muitas vezes a gente, né, coloca ali o dado, a informação, as pessoas também não sabem, não conseguem compreender, então, é muito importante nós trabalharmos isso, e acompanhar, olha, diante dos alertas, como tem sido a resposta das pessoas em relação àqueles alertas, né, que tipo de ações têm sido feitas ou não feitas, os alertas têm sido ignorados, por quê, então, tem uma série de dimensões que nós temos que avançar. Por fim, né, o quarto eixo é o eixo capacidade de resposta, e aí, como eu sei que a assistência social na parte de desastres, né, acaba interagindo bastante com o setor de proteção e defesa civil, é bastante importante nós nos questionarmos quais são as capacidades institucionais que os órgãos municipais, por exemplo, uma defesa civil municipal, ela tem, né, atualmente, e aí, é algo bem básico, se refere, por exemplo, aos recursos materiais para desempenho das suas funções, e aí, em uma pesquisa realizada com 1993 municípios brasileiros, a partir de um projeto, né, com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o PNUD, nós identificamos, né, que 30% dessas defesas civis municipais disseram não ter um computador, e se você não tem um computador, como que você acessa, né, os dados ou mesmo se capacita para se preparar melhor para uma emergência, então, muita coisa, né, as pessoas ainda dependem só do celular pessoal para realizar suas funções. Outro aspecto que chama a atenção, 67% dessas defesas civis municipais disseram não ter um veículo, e aí, se você não tem um veículo, como que você executa, implementa as ações de prevenção, preparação para desastres, ou mesmo se responde num desastre. Outro aspecto também preocupante é o fato, né, de 72% dessas defesas civis municipais disseram não ter um orçamento próprio, e aí, se você não tem um orçamento, como você implementa? Outro ponto também que nos chama atenção, o fato, né, de 59% dessas defesas civis municipais disseram ser compostas por uma ou duas pessoas, que muitas vezes nem se dedicam exclusivamente às atividades de defesa civil. E aí, como, né, você vai conseguir articular as ações com os diferentes órgãos municipais e outras entidades que são importantes num plano de contingência. E aí, para quem quiser ter acesso, né, esse diagnóstico também é público, tem o QR Code no canto da tela. bom, é isso, né, que eu preparei para a nossa conversa, estou à disposição aí para dúvidas, comentários, em si. Obrigada, Vitor, muito boa sua apresentação, muito didática, bem interessante os pontos que você traz, eu achei interessante quando você fala sobre a necessidade dos gestores terem conscientização da situação de emergência, para a partir daí eles poderem formular políticas públicas, né, que possam ser realizadas para mitigar a situação de emergência. Muito importante isso. É interessante também o detalhamento dos eixos de alerta, né, onde você tem a preparação do território para a situação de emergência, e é bacana também quando você coloca para os municípios que eles podem buscar, né, na plataforma da ENAP, cursos de formulação, de elaboração de planos de contingência, porque essa é uma questão que vários municípios têm muita dificuldade nessas, na realização dos planos de contingência, no planejamento de como lidar. Bem interessante. E aí, gente, Vitor está aqui disponível para responder os questionamentos de vocês, vocês podem se cadastrar aí para poder fazer as perguntas ou colocar no chat os questionamentos, vamos responder algumas perguntas, se a gente não conseguir responder tudo, a gente responde para vocês futuramente. Mas antes de abrir para vocês os questionamentos, eu queria colocar que nós colocamos aí no chat para vocês um link para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp, a MDS criou um grupo de WhatsApp específico para a situação de estiagem, para vocês terem acesso às informações, para facilitar a nossa comunicação, todas as e qualquer orientações que a gente queira passar, a gente vai estar colocando ali no grupo, se vocês tiverem dúvidas também, vocês chamam a gente para esse grupo, o link está aí no chat. Uma outra questão é que nós estamos gravando dessa reunião e vamos colocar no YouTube para as pessoas que não conseguiram acessar, podem buscar a informação no blog do MDS, eu acredito que o Victor vai disponibilizar para a gente a apresentação, a gente vai colocar disponibilizar também para vocês, tanto a apresentação como a gravação, né, agora desse apoio técnico. Algum questionamento? Já no chat, Vera, duas perguntas, vou ler aqui para o Victor. A primeira é se tem alguma informação mais específica sobre a seca em Minas Gerais, qual é o cenário para esse ano? E a segunda é a Amazônia é muito grande e com muita diversidade, os estados vão ser atingidos ao mesmo tempo, onde vai ser pior a seca, se é possível dizer já. Sim, a gente tem, né, nessa reunião que eu falei dos impactos, que eu vou colocar o link aqui para vocês, ela, você permite, né, você ter essa identificação das áreas e como isso está acontecendo mensalmente. E aí, o que que é? Então, aí você consegue, por exemplo, ver nas áreas de Minas Gerais, quais são aquelas áreas que nós, né, estamos, assim, com uma condição de seca que vai se intensificando ao longo do tempo. Isso, assim, é bastante importante porque eu acho que comumente, né, todo mundo sabe, que o norte de Minas Gerais, né, enfrenta situações de seca históricas, mas, nos últimos anos, algo que a gente, assim, tem testemunhando, né, a partir das análises aqui, é que algumas áreas que não eram tão secas assim, estão começando a entrar numa área, assim, mais semiárida. Isso acontece não só, né, em Minas Gerais, mas também no norte do Espírito Santo e até algumas áreas ali do norte do Rio de Janeiro. Então, a gente tem enfrentado, né, uma certa mudança, né, o que que acontece? Muitas vezes, a situação, ela, ainda, a previsão da próxima estação, ainda é algo, assim, um pouco distante para nós afirmarmos com uma grande confiabilidade. Então, é por isso que no início da apresentação eu apresentei qual que é a previsão do próximo mês, que essa escala que não é da estação, né, é sazonal, ela é subsazonal, entende? Então, ela não é a previsão do tempo que me diz o dia de amanhã ou da próxima semana, mas é uma escala que nos ajuda a planejar um pouco mais, melhor, com grau de maior de confiabilidade. É isso que eu quero dizer, a palavra é confiabilidade. Então, assim, muitas vezes, aquela previsão do clima para daqui seis meses, ela não consegue mais ser tão precisa por conta das mudanças que a gente tem vivenciando. Então, eu acho que vocês ouviram falar um pouquinho, né, do El Ninho e da Laninha. Então, a gente, é algo assim que, né, até conversei com os meteorologistas agora há pouco no Semadem, que a gente está agora numa estação um pouco de transição que pode ser, né, que os eventos do El Ninho ou da Laninha se configurem de forma diferente. Entende? Então, aí a gente precisaria esperar um pouco, mais para conseguir saber, assim, daqui seis meses o que pode acontecer. Mas o fato de eu não saber o que daqui seis meses pode acontecer, o fato de eu saber o que pode acontecer no próximo mês, né, nos próximos dois meses, já é algo que me ajuda a planejar, certo? Aí eu estou falando o diagnóstico dos meteorologistas, tudo bem? mas lembrando o que eu falei logo no início da minha apresentação, para além de olhar para a parte meteorológica, nós temos que olhar para o que está acontecendo no terreno, certo? E aí olhar para o que está acontecendo no terreno é olhar para a umidade do solo, é olhar para a condição da vegetação, é olhar para as queimadas e para os incêndios. e aí sim, quando a gente olha para o que já está configurado, aí sim é um cenário já preocupante. Por quê? Porque já está muito seco. Acho que vocês entenderam um pouquinho, né, a diferença. É por isso que nós não podemos só olhar para a parte meteorológica, a gente tem que olhar para o meio ambiente como um sistema e o que está acontecendo nesse sistema. Acho que a partir disso eu respondo um pouquinho, né, da situação ali de Minas Gerais, mas também, né, na fala anterior, na outra pergunta, né, do nosso colega sobre a imensa região amazônica, em que você pode, né, mesmo dentro dessa região, ter alguns cenários diferentes, né, às vezes de chuva ou de seca mais intensa em alguma região, alguma parte dessa região ou outra. Então, acho que é um pouco esse cenário, né, que a gente tem que ir acompanhando também. Mas nós não precisamos esperar a informação meteorológica. A gente já pode, né, iniciar na formulação dos planos de contingência pensando nos diferentes cenários que nós podemos ter. Então, ok, Vitor, mais alguma inscrição, gente? Não? Então, vou passar a fala para a Cíntia Miranda, nossa coordenadora geral, para fazer o encerramento, mas vocês, se alguém quiser colocar mais alguma questão aqui no chat, a gente está monitorando aqui. Ok? Cíntia? Obrigada, Vera. Na verdade, não é exatamente o encerramento, é mais instigar, continuar instigando o debate aqui entre nós. Deixa eu compartilhar a minha tela. E aí, caso vocês queiram, né, tem até uma outra questão, assim, da região norte, né, que eu identifiquei aqui, que a Ana Paula, né, me enviou. Depois, se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho. Você quer que eu faça a primeira minha fala ou você quer falar agora, já, Vitor? Eu acho que, eu posso falar rapidinho, né? A Ana Paula diz, olha, a situação da seca na Amazônia, né, ela voltou a se intensificar, especialmente, a partir, né, do mês de junho, e com 72 municípios na região norte, classificados já em seca severa, um destaque para os estados de Rondônia, Acre e Amazonas, que concentram o maior número, né, de municípios nessa situação de seca severa. Lembrando, né, que quando a gente fala, a gente está falando de seca, a gente não está falando da estação seca, né, a gente está falando de um período de seca que vem se alastrando, né, a um certo momento já. E aí nós temos, né, por exemplo, alguns casos, né, no município de Tucumã, no Pará, que a seca já dura há pelo menos 12 meses. A breolândia no Tocantins já dura há pelo menos 11 meses. Então, a gente não está falando da estação seca, a gente está falando de um período de seca, né, que já vem se alastrando muito além da estação que a gente está acostumado. Então, aí você já começa a ter muitos impactos na situação hídrica, né, na situação da vegetação. Então, acho que é um pouco, né, isso que a gente tem que considerar. Outro ponto, né, quando a gente se pergunta se a previsão da seca na Amazônia neste ano vai ser igual ou maior que a seca que atingiu a região no ano passado. É importante, né, que existem áreas, né, na Amazônia que o evento que se iniciou de seca no segundo semestre de 2023 a situação não voltou, né, ao que era antes. Então, a situação hídrica, né, ela já já está muito abaixo do esperado. E é, tenho, né, a previsão para os próximos meses de que a chuva pode continuar abaixo do esperado, principalmente no Amazonas e em Rondônia. E aí, essa situação que já é crítica pode, né, se igualar algumas situações da seca, né, extrema que foi vivenciada nos anos de 2015 e 2016. Então, é algo, né, que também é importante, né, a gente, assim, ter em mente. Desculpa aí, Cíntia, pelo adicional, é que a gente aproveita a oportunidade, né, com as pessoas aí para tentar nos mobilizar melhor, né. Sem dúvida, Vitor, e pode ficar à vontade para me complementar a qualquer momento e também para acrescentar depois que aqui o espaço é aberto mesmo. Então, só para a gente voltar aqui ao debate, gente, vou ser sucinta, mas é só para a gente rememorar a atuação do MDS e para vocês ir falar um pouquinho desse momento de hoje do apoio técnico, tá? Então, a assistência social, não só o MDS, mas a assistência social nos estados e nos municípios, elas são parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, como agente de Proteção e Defesa Civil, então, a gente tem uma responsabilidade no SUAS na interlocução com o SimpDEC, tá? só dizer que a nossa participação não está deslocada do lugar, tá? Nós somos também parte desse sistema. Dizer também que todas as nossas legislações, a Lei Orgânica de Assistência Social, Política Nacional, já coloca a interface da necessidade da atuação da assistência social junto às situações de emergência. no novembro do ano passado o MDS fez uma portaria que institui o Grupo Trabalho Interno ao MDS para Resposta de Proteção a Situações de Calamidade Pública e Emergência, que envolve todas as secretarias do Ministério, embora a gente saiba que tem algumas que têm uma atuação mais forte às situações de emergência e aqui eu vou rememorar os principais eixos dessa atuação para a gente, tá? Então, a Secretaria de Gestão da Informação e do Cadastro Único trabalha com a perspectiva do uso do Cadastro Único em especial para diagnósticos e aqui eles colocam o diagnóstico para toda a região da Amazônia Legal então a gente tem de povos tradicionais e comunidades específicas mais de 1 milhão e 400 mil famílias identificadas tá? Mais de 600 mil agricultores familiares que a seca é muito cruel mais de 275 mil famílias de pescadores artesanais mais de 165 mil ribeirinhos temos também grupo de indígenas no Cadastro Único lembrando que Funai e Cezay também tem outros números de indígenas na região temos mais de 60 mil 59 mil extrativistas também na região só para dizer que é uma região que essas populações são é um território em que tem uma população em que a seca afeta de forma substantiva aí aqui o quadro rápido por estado dessas populações essa apresentação também vamos colocar lá no grupo de zap para quem quiser participar do grupo tá é da então essa foi a atuação da Secretaria do Cadastro Único nós temos também é na Secretaria de Renda e Cidadania SENARC ações especiais para enfrentamento a desastres que se colocam é em dois eixos grandes eixos um que é liberação da parcela mensal a partir do primeiro dia do calendário de pagamento do programa ano passado a gente fez isso para a grande parte dos municípios então todos os municípios que tem a decretação de emergência e reconhecimento federal tem a quebra da parcela a unificação então vocês sabem que cada número de NIS é um dia no mês mas quando tem a quebra o cidadão pode ir buscar o seu recurso a qualquer tempo a partir do primeiro dia nós temos a prorrogação dos prazos da qualificação cadastral então para aqueles processos de advertência os processos de suspensão e bloqueio dos recursos a gente tem todas essas quebras do calendário do Bolsa Família tá então está aí só alguns informativos como é que funcionou né nos municípios aí o pagamento do Bolsa Família caso algum município entre em calamidade pública específico para calamidade pública a gente também tem a unificação do calendário do benefício de prestação continuada e a possibilidade da solicitação do adiantamento de uma parcela do BPC também nas contas tá em especial aí para a região Amazônica que tem bastante populações povos e comunidades tradicionais específicas a gente também tem a portaria que regula a situação ampliada de vulnerabilidade social ou territorial que é a portaria 40 podemos aqui a portaria 954 perdão que também institui situações de quebra do calendário do Bolsa Família independente da decretação da situação de emergência e calamidade do município tá e aí eu trago o eixo também da Secretaria Nacional de Assistência Social que a gente trabalha aí em alguns eixos né que é a vigilância assistencial apoio à gestão legal administrativa orçamentária articulação intersetorialidade o trabalho social com famílias que a gente quer incentivar e proporcionar de forma mais enfática uma reflexão sobre como é que a gente faz isso os benefícios é a transferência de renda e a questão do acolhimento caso necessário e aí no acolhimento a gente tem a questão do nosso serviço que pode fazer o cofinanciamento então casos que tem comunidades isoladas temos terras caídas também nas beiras dos rios as fossorocas situações em que a casa demanda casa tem problemas e se cria então desabrigados incêndios também que as pessoas não podem mais habitar a gente tem o recurso de 20 mil reais para cada grupo de 50 pessoas que é o nosso piso variável de alta complexidade que a gente pode fornecer nessas situações e aí por fim da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a gente está reorganizando programas cisternas e adaptando as tecnologias sociais que originalmente são muito adequadas para a região nordeste para a região norte então uma reflexão sobre isso temos a ação de distribuição de alimentos a portaria ADA que é a portaria que vocês veem aqui que é a portaria para a distribuição de cestos de alimento o que aconteceu ano passado ano passado chegou a demanda de cestas de alimento num período de muito agravo da situação onde já não tinha navegabilidade então a gente teve bastante dificuldade da oferta dos alimentos então se os municípios as defesas civis conseguirem se organizar já pensar a longo prazo na necessidade das cestas para que elas cheguem antes dos rios baixarem vai ser bem interessante apoio às cozinhas solidárias existem poucas na região norte mas são movimentos sociais que podem se cadastrar também junto à nossa secretaria e além disso temos o programa de aquisição de alimentos o fomento de agricultura familiar então a gente compra dos agricultores familiares e coloca esses produtos muito em escolas mas também em serviços assistenciais e o programa de fomento rural que acesso a crédito para agricultura familiar então esse é só um lembrete do arcabouço de atuações do MDS em termos da operação estiagem que a gente inicia hoje o apoio técnico e ele vai ser se perdurar como é que a gente está fazendo o plano aqui do MDS para essa operação a gente está trabalhando em três eixos o primeiro é o apoio técnico que está destacado aqui porque a gente está neste momento aqui com vocês então vamos fazer reuniões de apoio técnico a gente criou o grupo de whatsapp que está aí no chat para vocês vamos fazer articulações com nossos gestores municipais e estaduais com gemas com gemas conselhos também estaduais de assistência social para disseminar informações e verificar e pensar também em boas práticas disseminação de boas práticas da assistência de um município para outro e aí já tem aqui a nossa pergunta se você conhece alguma boa prática da atuação da assistência social em períodos de sequestiagem manda para a gente que a gente vai sistematizar e colocar aqui também apoio técnico para vocês na parte do auxílio desabrigados que é esse para o apoio alojamento provisório a gente vai fazer apoio a solicitação por parte dos municípios e todo o processamento do pagamento e no eixo de comunicação com o usuário a nossa perspectiva é a produção de informativos direcionados ao usuário a questão da comunicação e facilitar o nosso diálogo ou seja fomentar o nosso trabalho social com famílias através de levar informação qualificada tá então no nosso apoio técnico a gente começou hoje com o diagnóstico da situação a gente tem uma agenda preliminar que a gente ainda está por confirmar mas eu já coloco aqui algum dos temas que a gente vai abordar a gente vai chamar defesa civil depois vamos falar sobre esse auxílio mais específico de desabrigados depois impactos da saúde devido à seca essa questão do trabalho social com famílias e a comunicação com o usuário depois vamos falar um pouco sobre ações especiais do Bolsa Família que é a quebra do calendário como é que funciona ações de segurança alimentar e nutricional também falei um pouquinho hoje a ação dos SUAS para provos e comunidades tradicionais e benefícios eventuais se vocês quiserem a gente pode colocar também outras temáticas e aí a gente pede para vocês colocarem no chat ou lá no grupo de WhatsApp que a gente está instaurando hoje quais outras temáticas vocês acham importante colocar para que a gente fortaleça os SUAS nesse momento de respostas e estiagens lembrando que nessa nossa agenda preliminar esses apoios técnicos vão acontecer todas as quintas-feiras às duas e meia e vão usar o mesmo link que a gente usou hoje então para a gente criar aí a memória e a agenda com vocês tá e aí aqui só o recadinho e o link aí do grupo de WhatsApp para a gente fomentar a nossa comunicação nossa comunicação MDS com vocês mas também das secretarias estaduais e entre os municípios para que a gente possa fomentar aí a troca de experiência entre vocês tá lembrando também que na página do MDS bem na capa do MDS tem uma página de calamidade pública e emergência então a gente tem alguns informativos hoje nós temos informativos da operação lá no Rio Grande do Sul mas a gente vai abrir uma caixinha para a operação estiagem em breve mas já tem alguns documentos importantes aqui orientações técnicas eu ressalto esses três documentos importantes que a gente lançou em dezembro que é Emergências no Suas O Que Fazer ele é um documento de 30 páginas que tem o eixo estruturante do que a assistência faz em situações de emergência mas a gente já soltou também dois documentos esses são os documentos um pouco mais densos tem aí algo em torno de 100 páginas um pouquinho mais aprofundando a atuação aí da gestão legal gestão do trabalho orçamentária e também da vigilância socioassistencial que é a sua parte diagnóstico a gente recomenda a leitura por vocês em breve a gente vai ter a caixinha da operação estiagem e aqui eu divulgo também por fim o nosso grupo o nosso nossos contatos com vocês gestores e trabalhadores do Suas um é o e-mail emergencianosuas arroba mds.gov.br e o nosso whatsapp que a gente responde a dúvidas também é o 61993210068 anotem aí porque essas são as nossas interfaces com os trabalhadores e gestores e por fim caso necessário o usuário precisar de algum apoio também aí é na central de relacionamento é do mds que é o 121 então aqui era só para a gente rememorar com os gestores o que a gente faz o que a gente não faz e também como é que vai ser qual é a estratégia do mds essa estratégia é para construção conjunta com vocês então se vocês tiverem ah vamos vamos para esse lado vamos pensar outras coisas a gente está disponível a ouvi-los e a interagir então era isso verinha da minha parte obrigada obrigada cíntia alguma inscrição gente alguém colocou aqui eu não consigo ver quem a Rosilene está agradecendo por a gente estar lembrado do norte do Acre presente legal coloquei para vocês aqui o telefone que a cíntia informou para vocês onde vocês podem estar mandando mensagem de whatsapp a gente não atende ligação a gente só responde pelo whatsapp mesmo se demorar não fiquem preocupados que a gente consegue responder tudo só não consegue responder naquele momento mas em algum momento a gente vai estar trazendo a resposta para vocês acho que a gente fica por aqui Vitor tem uma mão levantada Vera é da Ana Rita peraí deixa eu entrar para poder visualizar que eu não estou visualizando aqui só um pouquinho Ana Rita eu acho que ela desistiu porque para mim não está aparecendo Ana ok Vitor alguma colocação não não é só colocar a disposição também para vocês caso precise de uma atualização da situação bem dinâmica aí a gente pode disponibilizar também essas análises que são feitas ok Ana Rita coloquei o telefone no chat mais alguém ok gente então a gente encerra por aqui tem aí uma inscrição Vera a Ana está agradecendo Oi Valéria pode falar seu áudio está fechado querida Valéria você está me escutando você levantou a mão você quer falar só tirar o mudo tirar o mudo e aí a gente vai a gente vai vai Valéria, você quer mandar pelo chat? Acho que ela caiu. Ela está informando aqui que não está conseguindo falar com a gente, mas ela entende que a questão da seca é uma violência. Sim, é uma violência, Valéria. Por isso que a gente precisa trabalhar, por isso que a gente precisa fazer os nossos planos, nossos planejamentos, nossos planos de contingência. A gente precisa orientar nossos gestores, orientar a comunidade, os usuários, com relação a essas questões que o Vitor colocou muito brilhantemente. A gente tem que preparar o terreno para poder tentar vencer a situação de estiagem. O MDS está se antecipando em razão da situação que a gente passou no ano passado. Foi bem crítica a situação, principalmente na região norte. Então, esse ano, a gente começou a trabalhar um pouco mais cedo para a gente poder combater e a gente poder vencer essa situação. Mais alguma inscrição? Então, a gente encerra por aqui, lembrando a vocês que é o mesmo link, toda quinta-feira, no mesmo horário, e a gente vai estar divulgando para vocês informação do próximo tema. A gente vai explanar todos esses temas que Cíntia trouxe para vocês, mas a gente não sabe a ordem ainda, mas com certeza na quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Muito obrigada pela atenção de todos e fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigadíssimo, Vitor. Tchau. Eu mando por e-mail a apresentação, tá bom? Obrigada, Vitor. Tchau. 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 Tchau.